Em 5 de outubro de 1988, nós promulgamos a nossa atual Constituição. O Brasil estava em festa cívica. Ninguém poderia imaginar, vereador Gilberto Alves, que passados esses anos, e chegamos ao ano 2017, a democracia estivesse tão a perigo. O país está vivendo tempos estranhos. O Supremo Tribunal Federal, dividido, brigas internas, instabilidade pela forma como oscila na interpretação de grandes temas nacionais, o Ministério Público atuando de forma estranha também, muitas vezes assumindo um papel político que não é seu, inclusive com procuradores questionados o seu trabalho, inclusive procurador da República preso por envolvimento também em crime organizado, o Congresso Nacional sem a menor condição de conduzir o país nesses últimos anos da sua atual legislatura, ante a falta de credibilidade dos seus membros, e a cada dia, membros do Congresso Nacional são presos, ex-presidentes da Câmara dos Deputados são presos, em decorrência de ações criminosas reveladas pelo trabalho da Polícia Federal. Enfim, a política parece que ela está absolutamente em falta, no sentido de busca de caminhos para o nosso futuro. Não obstante, hoje, dentro dessa, em todo esse clima de completa instabilidade institucional de todas as dimensões, legislativo, executivo e o judiciário, e esqueci aqui de mencionar o Presidente da República, que perdeu as condições de governar, e todos os dias agora está na alça de mira do Procurador-Geral da República, participando e tendo que se defender cada dia de fatos pretéritos que fizeram com que ele, inclusive, estivesse também sendo investigado pela Polícia Federal. Hoje, nós acompanhamos mais um dia do julgamento da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer no Tribunal Superior Eleitoral. O Brasil precisa olhar com muita atenção esse julgamento. Se esse julgamento, ele for na linha da desmoralização completa da justiça eleitoral, a partir da não cassação da chapa, nós, possivelmente, viveremos mais uma etapa da vida nacional de paralisia, à espera de um novo governo, à espera de uma nova eleição. Isso acarretará, sem dúvida alguma, maior sofrimento para a população, na medida em que 14 milhões de pessoas no mundo real sofrem pela ausência de emprego, e essa ausência de emprego tem feito com que a indústria pare, o comércio pare, enfim, que o futuro passe a ser incerto para tantos milhões de brasileiros. Hoje, o relatório do ministro Herman Benjamin, assim como ontem, também o posicionamento do Ministério Público Eleitoral, não deixam dúvidas acerca da necessidade urgente desta chapa ser caçada e que seja respeitado o artigo 81 da Constituição e eleições indiretas sejam convocadas em 30 dias para que a gente possa eleger um presidente da República que possa fazer essa transição do Brasil da atual crise profunda, a nossa maior crise profunda de tempestade perfeita, no sentido de que é crise econômica, política, social, para que a gente possa fazer com que esse país tenha um futuro, pelo menos que faça com que a juventude tenha a expectativa de viver num país próspero, decente e livre. Caso o caminho seja da desmoralização da justiça eleitoral, senhor presidente, iremos certamente viver não apenas tempos estranhos, mas tempos em que a população mais pobre sairá mais pobre desse processo e que será a grande vítima dessa crise profunda que todos nós já estamos vivenciando ao longo dos últimos quatro anos. Senhor presidente, então, essas eram as palavras para hoje, no sentido de que o Brasil deve voltar todas as suas atenções para esse julgamento no Tribunal Supério Eleitoral e que a justiça seja feita, essa chapa que arrastou o Brasil para essa crise profunda, denigrindo a nossa democracia, manchando permanentemente a nossa história, que possa finalmente ser declarada ilegítima, para, inclusive, o crime não ser visto como algo compensador. Muito obrigado, senhor presidente.